Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica em Si, eu sou Alex Lima e hoje eu quero falar mais uma vez, como de costume, como tratamos aqui no canal, sobre energia solar. Hoje eu tenho uma dúvida um pouco diferente, a dúvida de uma menina que escreveu diretamente aqui para o meu e-mail me questionando se o mercado de trabalho... Nós fizemos um vídeo falando sobre como está o mercado de trabalho e a Elisa, que mora aqui em Resende, no Rio de Janeiro, uma cidade aqui do interior, próximo a Volta Redonda, ela tem uma dúvida se o mercado de trabalho para o setor solar também está aberto para as mulheres, ou seja, ela quer saber se uma mulher pode trabalhar no mercado de energia solar, como técnica ou técnico, vamos dizer assim, uma mulher que vai fazer as instalações. Olha, não vejo problema nenhum em uma mulher estar trabalhando, não só no setor solar, como em qualquer classe aí de trabalho, tá? Eu não vejo, eu não tenho esse preconceito, na minha opinião a mulher, ela tem a mesma capacidade, eu sei que a mulher, por ser delicada, ela talvez tenha algumas limitações, mas nada que não venha a ser superado. Então, Elisa e outras mulheres que podem estar assistindo esse vídeo, eu não vejo problema nenhum em ter uma mulher profissional da área do setor solar, tá? Eu não vejo problema nenhum em ter uma mulher eletricista, não vejo problema nenhum em ter uma mulher técnica em eletrônica. Aliás, quando eu me formei lá nos anos 90 em eletrônica, fiz um curso técnico na nível de segundo grau, na época era segundo grau técnico, tinha na classe muitas meninas fazendo o curso e concluíram e estão atuando, que eu conheço ainda, moro a perto da minha casa e estão trabalhando. Uma foi trabalhar em furnas, a outra foi para uma grande multinacional. Então, técnico aí, mulher, não vejo problema nenhum, eu até apoio, eu acho interessante, quando eu vejo mulher em uma profissão que não é comum, né? Então, Elisa, eu não vejo problema nenhum, se você está interessada, cai dentro, cai dentro dos cursos, começa a procurar as capacitações, o mercado está favorável, você pode, de repente, encontrar algumas resistências, até mesmo em empresas. E se você for trabalhar de forma autônoma, por conta própria, você se capacitou e está aí, eu recomendo você sempre, quando for fazer as instalações, levar um ajudante. Aliás, qualquer profissional autônomo, ele vai precisar de um ajudante, porque você vai ter que subir no telhado, você vai ter que, de repente, parafusar, vai ter que usar uma furadeira, e sozinho vai ficar muito mais difícil, seja para homem ou para mulher. No caso de uma mulher, você vai precisar mais ainda da ajuda de um ajudante, para poder te auxiliar, tá? Mas eu não vejo nenhum problema, acho super bacana, acho super legal ver uma mulher trabalhar no setor solar, ou em qualquer outro setor. Quando eu vejo um ônibus e está lá um motorista, uma mulher, poxa, eu acho super legal. Tem gente que tem preconceito. Ainda há preconceito, ainda sofrem preconceitos ainda, tá? É um assunto muito polêmico, mas eu acho super legal, se tem alguma mulher, assim como Elisa, de Resende, no Rio de Janeiro, está interessada em vir para essa área, eu acho super legal o mercado de trabalho, as empresas estão aí contratando. Eu vi uma reportagem na TV Globo, que esse mercado solar, em 2016, nós estamos no começo do ano, estamos em fevereiro, no mês de fevereiro, no 2016, o mercado está previsto um crescimento de 300%, não é 100%, não é o dobro, não. É três vezes mais do que cresceu o ano passado. Então, as empresas vão automaticamente abrir oportunidade. Então, seja mulher ou seja homem, se capacite agora, busque conhecimento, faça curso, palestra, tá, Elisa? Seja bem-vinda, se você realmente está interessada, seja bem-vinda aí ao setor. Obrigado por assinar o canal. Vocês mulheres aí que se interessam, que estão interessadas no assunto, que estão buscando se capacitar, nós nesse canal aqui, ou melhor, eu nesse canal aqui, tenho muitas dicas legais, tá? Eu até me orgulho em dizer que você não encontra muitas dicas que eu dou aqui, você não encontra em outros lugares, no YouTube, até mesmo na internet, tá? Eu não tenho problema nenhum em dar informações, tá? Com isso, eu acabo aprendendo com o pessoal também, porque tem muita gente fera aí participando do canal, tá bom? Então, Elisa, olha, eu aprovo, está aberto o mercado também para a mulher, tudo bem? Quem tem noção de eletrônica, tem noção de elétrica, eletrotécnica, vai ser um pulo para você vir trabalhar com energia solar, porque não tem mistério, não tem segredo, tem, né, aqueles caminhos, né, que você só encontra botando a mão na massa, tá bom? Ou um canal como o nosso, que vai te dar as informações adequadas, tá bom? Você aí que acabou descobrindo o nosso vídeo a primeira vez, seja mulher ou seja homem, seja bem-vindo, assina o nosso canal, são muitos vídeos interessantíssimos, muitos vídeos onde nós entramos na questão, no X da questão de uma dúvida ou outra, tá bom? E estamos aí com uma planilha de vídeos a ser produzido para os próximos dias, com inúmeras informações valiosas que você não encontra, você só encontra aí dentro de um curso que é bem fechado, que custa muito caro, tá bom? Eu recomendo, procure um curso, procure o Senai, procure aí uma instituição que te dê. Porque na internet nós temos um monte de cursos confiáveis, eu vou deixar um link aí de um curso que eu recomendo, ao qual eu já fiz esse treinamento, tá? Bem assim que eu comecei a buscar, é o engenheiro que fez um treinamento fantástico, vou deixar o link dele aí, tá bom? Não é link lá do Hotmart, lá para me ganhar dinheiro, não é nada disso, tá aí o link direto lá para o blog desse camarada, tá bom? Então ele vai, você tem lá um treinamento muito legal, vale a pena, se capacite. Você está interessado? Elisa, você está interessada? Ou qualquer outra mulher, pode cair dentro que o mercado está expandindo, tá bom? As mulheres também estão convidadas a vir fazer parte aí dessa turma aí, dessa galera, que está aí correndo atrás de informação porque está previsto o crescimento do Brasil aí da energia solar. Finalmente, né? Finalmente está dando lá os primeiros passos. Eu estava agora começando a acompanhar o cenário político, tá? E já tem muita gente já interessada. Como eu falei num vídeo anterior, o crescimento das pessoas se interessando faz com que os políticos se interessem nos votos. Então eles vão começar a correr atrás aí para poder abrir. E isso aos poucos está acontecendo, graças a Deus. Então aí, minha querida, vem sim, cai dentro. Vambora, vamos aprender, vamos conhecer e se profissionalizar, tá bom? Eu vou fazer um próximo vídeo com algumas empresas contratando, aonde eu já busquei aqui algumas informações. Vou fazer esse vídeo e vou postar aqui para você que está interessado em trabalhar, você que já está na área aí, já está capacitado. Vou colocar aqui os links das empresas para você mandar o currículo, o contato telefônico, o RH, inúmeras. Principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho visto muitas empresas contratarem. Eu vou pesquisar no restante do Brasil aí para poder passar essas informações bem legais para você. Tá bom? Então fica aí. Obrigado aí pelo e-mail, tá? Você que tem alguma dúvida aí no nosso contato aí, tem o meu e-mail, tem até o meu telefone aí. Se você quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, eu tendo disponibilidade, tá? Eu vou estar respondendo você numa boa. E se o seu assunto for interessante, a gente cria um vídeo para que todos possam ficar sabendo aí do assunto, da novidade. Então, para finalizar, o mercado de energia solar, o mercado de trabalho, está sim aberto às mulheres. As mulheres podem vir, sim, com toda a força, com toda a dedicação, com todo o carinho que elas têm, porque mulher é muito dedicada. Vem porque o espaço está também aberto às mulheres, tá bom? Um abraço, dá um curtir aí, aperta aí o joinha, tá bom? Assina o nosso canal, você que chegou agora aí, conheceu esse vídeo aí, tem muita coisa legal. Assina, divulga, comenta nas redes sociais, vai ser muito legal a gente expandir essas informações. É bom para o setor isso, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço para todos.